e salve salve galera seja todos bem-vindo e hoje que eu não decidi gravar aqui meu giro diário acabei pegando um bônusão aqui no giro aí eu já liguei que rapidão então acompanha aí a plataforma decidiu pagar um bônus para nós aqui no suíte bonanza então vamos girar aqui e reparei galera que o meu saldo é 41 reais vamos ver se ela nos paga aqui com esse bônus ou melhorou vamos ver quantos que vai dar aí já ganhamos aqui 17 reais falta ainda sete giros e é galera será que não vai pagar nós não é isso ó melhorando em galera bora quanto que deu e galera essa tela que a melhor que existe aí ó 30 reais estamos em 50 reais de lucro vamos ver aí o bônus hoje deu bom hein galera é você quer giro diário é mais 21 reais vocês estão em 72 pontos giro diário galera e 25 giro aqui no suíte bonanza e olha que tá virando aí ó olha olha aí que é 81 reais e vamos ver ó manda manda bomba manda bomba é agora é agora isso olha aí galera olha aí quanto vai dar mas 26 conto ai 107 conta receba na conta do homem olha aí olha aí 116 reais que ganhamos já estamos aí total 132 reais com giro diário olha aí para você ver eu já vi muitas pessoas e ganhou até mais pessoas ganhou até mais de mil reais mas galera quando cai aqui um bônus desse aqui no giro diário você não tá esperando olha o meu saldo era 41 reais com esse 41 reais e quase pegamos aqui mais um bônus e quase pegamos aqui mais um bônus vamos ver aqui e ela tá pagando ainda vamos ver o tem dois giro olha aí galera e olha você ver é hoje hoje tá bom hoje tá bom 144 reais estamos 185 reais foi só não gravar galera que decidiu pagar para nós e então o negócio é não gravar não gravar ela então tá aí ó pra vocês verem 185 reais com giro diário então galera muito obrigado a todos que assistiram aí tamo junto e vamos pra cima é nóis e aí